Você sabia que o status do WhatsApp pode ajudar no aumento das vendas do seu produto ou serviço? Pois é, meu nome é Caio Costa e neste vídeo eu vou mostrar dicas essenciais para você começar a utilizar essa plataforma de forma gratuita que pode potencializar o aumento no faturamento do seu trabalho. Então fique comigo até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta. Há pouco tempo eu também achava que ninguém utilizava o status do WhatsApp e eu mudei de ideia quando eu vi em um evento do Facebook informarem que essa plataforma é mais acessada que o próprio Stories do Instagram. Isso mesmo, ele tem um acesso significativo e foi assim que eu comecei a publicar, a criar presença nessa plataforma do WhatsApp. Provavelmente, como todo início de trabalho, você terá poucas visualizações, mas a diferença fundamental é que você vai falar com pessoas que no mínimo sabem quem é você. E isso encurta o processo de conhecimento, enquanto você no Instagram, por exemplo, você precisa publicar de forma constante para os novos seguidores conhecerem você, desenvolverem uma confiança, para só no final, aí sim, comprar de você o seu produto ou serviço. Aqui no status do WhatsApp você já tem essa vantagem de encurtar esse processo de compra e venda, ou pelo menos você ganha mais uma ponte para ele divulgar, a pessoa que for consumir o seu conteúdo, divulgar para amigos e colegas de trabalho. Mas o primeiro passo é você configurar o seu nome e utilizar aquele espaço da descrição para você colocar o resumo do seu produto ou serviço, porque muita gente ignora essa parte e coloca um apelido, bota só um emoji e isso dificulta a identificação da pessoa que vai receber o seu número por indicação de um amigo seu, por exemplo. Então, não despreza essa parte, coloque o seu nome e sobrenome e um resumo do seu serviço nessa parte do status, na parte do seu perfil. E eu já tenho um caso interessante, quando eu utilizei o status do WhatsApp para divulgar o meu curso Marca Digital para Empreendedores, uma pessoa que tinha me contratado para outra palestra me pediu o material e o link de inscrição. E eu pude acompanhar pelo bit.ly, que é o encurtador de links que permite que você saiba quantas pessoas acessaram o seu material. Em menos de uma hora, já tinha mais de 20 links, então 20 potenciais pessoas interessadas em pelo menos conhecer o curso. Então, por causa dessa dica, eu acredito que esse vídeo merece o seu like, né? Então, vai aí embaixo, clique rapidão aí e também se inscreva no meu canal para receber mais dicas interessantes para você fortalecer o seu desempenho na publicidade Marca Digital e mídias sociais. E a minha dica para você atuar lá é você colocar a proporção 80% de conteúdo e 20% de oferta, porque se você sempre postar foto do seu produto ou serviço constantemente, vai ter uma hora que a pessoa não vai mais entrar no status porque sabe que você só faz isso. Então, coloque algumas dicas relacionadas ao seu mercado, à sua área de atuação, que isso faz com que a pessoa já desenvolva uma confiança e quem sabe até mesmo repassar para amigos e colegas o seu contato. E ele lembrar de você quando alguém pedir indicação para o trabalho que você faz. Então, não só faça anúncio, coloque também conteúdo de qualidade para o seu público. E para finalizar, eu recomendo que você utilize as ferramentas do Instagram Stories, isso mesmo. Você pode usar essas ferramentas para deixar os pushes do seu status no WhatsApp mais bonitos. Ou seja, você coloca lá a foto nos Stories, pode utilizar fontes, emojis, todos os recursos necessários e ao invés de postar nos Stories, ou se você for postar nos Stories, você baixa essa imagem e publica no seu status. Isso faz com que tenha um ar de criatividade que não é muito desenvolvida nessa parte da plataforma e você começa a ter destaque a um crescente interesse das pessoas em acessarem o seu perfil lá no status do WhatsApp. Então, utilize as ferramentas dos Stories a seu favor. Então, se você já utiliza o status do WhatsApp, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários para ajudar as pessoas a começarem também a desenvolver a sua presença por lá. E se você gostou dessa dica, repasse esse link para amigos e colegas que precisam ter essa consciência e pegar essas manhas para desenvolver as suas próprias estratégias de divulgação e aumentar o faturamento no WhatsApp. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!